em terras paraguaias. Então, houve um pretexto, o Solano Lopes, ele realmente pegou um navio Marquês de Olinda e invadiu o Mato Grosso, mas claro que teve provocações anteriores, tanto do Brasil quanto de outros países. Então, a partir daí, a vida da Jovita, ela se diferencia tanto das mulheres daquele período, principalmente das adolescentes, totalmente diferente da vida de Jovita, quanto também ela vai ter perspectivas da vida dela totalmente diferenciadas dos dois irmãos dela que ficam com o pai dela numa miséria terrível no Ceará. Jovita, na época com 17 anos, resolveu que queria ir para a guerra, só que naquela época não se aceitavam mulheres para ir para a guerra. Boa tarde, senhoras e senhores presentes.